A CIDADE NO BRASIL É a polícia ajudando no trânsito, porque está rolando o triátron balinês. Muita confusão, porque essa hora da manhã o trânsito é muito intenso aqui nessa área. Tem um mercadinho local aqui e a galera sai para fazer compras. A polícia está tendo muita dificuldade em controlar o trânsito, para ajudar o pessoal que está competindo. Bom, aqui na praia é que está rolando o centro de controle do triátron. Música O triátron acabou e eles estão entrevistando os vencedores aqui. Música 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 A galera está aqui em Padang pegando esse suel de cabeça d'água que entrou na noite de hoje. Outro e o mar estava flat, completamente flat e hoje essas ondas maravilhosas aqui. Música 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 E aí galera. Curtindo o passeio? Música E aí? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém 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 Amém